Agora são 2 horas e 11 minutos, voltamos a falar ao vivo direto do plenário da Assembleia Legislativa que fica em Belo Horizonte, aqui no plenário, a reunião ordinária acaba de ser aberta pela primeira vice-presidenta da casa, a deputada Leninha Nesse momento o deputado Mauro Tramonte está lendo a ata da reunião anterior, vamos acompanhar os trabalhos Presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior a qual é dada por aprovada e a subscreve Informada a destinação da reunião, compõe a mesa O excelentíssimo senhor Felipe Martins Pinto, presidente da Federação Nacional dos Institutos dos Advogados do Brasil A excelentíssima senhora Sandra Regina Goulart Almeida, reitora da UFMG E os excelentíssimos senhores desembargador federal Gregor de Moura, representando o TRF6 Conselheiro Gilberto Diniz, presidente do Tribunal de Contas do Estado Juiz Marcos Lourenço Capanela, membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desculpe Capanema, representando o Tribunal Vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte Excelentíssimas senhoras Maria Alice Faria, delegada-geral da Polícia, representando a Polícia Civil de Minas Gerais Deputada Maria Clara Marra, autora do requerimento que deu origem a essa homenagem Registrada a presença de convidados, obce o indo nacional Neste passo fazem uso da palavra a deputada Maria Clara Marra E após a entrega de placa, o senhor Felipe Martins Pinto E suposto a presidência, profere palavras alusivas ao ato, ao evento Agradece a presença de todos E cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião Convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de amanhã Dia 23, 14 horas, com ordem do dia a ser publicada E para a extraordinária também, de amanhã, às 17 horas No termo do edital de convocação, levanta-se a reunião Esta é a ata, senhora presidente Obrigada, deputado Maru Tramonte Em discussão a ata, não havendo quem soberano se manifeste Doar por aprovada Não havendo correspondência a ser lida A presidência passa a receber proposições E a conceder a palavra aos oradores inscritos Para o grande expediente Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues Em sua ausência, com a palavra, o deputado Leleco Pimentel Boa tarde, deputados e deputadas Semana importante para todos nós Semana que começou com o 22 de abril Que sempre nos coloca com o resultado de uma consciência De um país que foi invadido Há 524 anos Mas Semana também importante Que iniciou Em Ouro Preto Com a transferência da capital Infelizmente O governador Zema Como sempre Tem uma dificuldade de compreensão Da história E tentou Fazer com que a Praça Tiradentes Mais uma vez Fechada ao povo de Ouro Preto Pudesse fazer parte do circo É, porque Ali tentou conceder espaço Para aquele que é responsável hoje Pela grande onda de privatização nesse país Sim Foi Fernando Henrique Cardoso Aquele sociólogo que traiu A consciência do que leu Ele deve ter lido Raízes do Brasil Sérgio Buarque de Holanda Já deve ter lido Tanta Literatura importante Que pudesse fazê-lo um sociólogo Não vender as riquezas do Brasil Mas vem Zema Querer dar título A Fernando Henrique Cardoso Em Ouro Preto Nesse 21 de abril Deputado Leninha É lamentável Parece que o Zema Está conseguindo Ler a história As aversas Mais uma vez Agora esse ano Ele deve saber O que é a derrama Porém O mesmo Conseguiu fazer Com que gregos e troianos Entendessem que o ato Na Praça Tiradentes Infelizmente Que pese a transferência da capital Foi mais uma encenação Encenação daquele que não sabe O que é governar Porque não tem pautas Para governabilidade Vive Das aparências E da aproximação Daqueles grupos Que continuam A sugar do Estado As suas riquezas Mas o motivo De eu subir aqui ao plenário E trazer para cá Essa urna Feita de caixa de sapato É que O povo está fazendo Aquilo que está Na nossa Constituição mineira Que é A realização Do plebiscito Para que as nossas Empresas públicas Empresas estratégicas E da soberania Do povo mineiro Como é o caso Da Semig Como é o caso Também Da Copasa Da Codemig Da Gasmig Empresas essas Que foram construídas Sobre o lombo Daqueles e daquelas Que pelo seu trabalho Transformaram As riquezas Da nossa Natureza E assim hoje Uma humanidade Que depende do serviço De eletricidade Do hospital Até Ao equipamento Mais simples A humanidade Passou a depender Da energia elétrica De tal forma Que quando alguém Coloca uma empresa Como a Semig A venda E a preço de banana Como é o caso De Minas Gerais Por meio do seu governo A gente Só pode Levantar A suspeição De que Os grupos Econômicos Que serão Beneficiados Estão ali A tentar Buscar nessa Privatização Ter mais lucro E deixar a população Mais pobre De fora Deputada Bela Semana importante Porque Enfrentar aqui No plenário Toda a consequência Deste veto Ao fundo de Erradicação Da miséria E quero parabenizá-la Pela forma Como nos escreveu Nos orientou E tenho certeza Que os deputados Aqui Saberão ouvi-la E vão derrubar Esse veto Aqui nesta casa Mas eu quero Parabenizar Junto com o bloco Democracia e Luta E convidar todos Os deputados Para que a gente Possa Votar Ontem nós tivemos Uma audiência Pública Que durou Quase cinco Horas E que foi possível A gente ouvir Os movimentos sociais E populares Por esta razão O jornal Brasil de fato Que trago Aqui nessa tribuna Fez uma edição Especial Que nós vamos deixar No gabinete De deputado A deputada E vamos percorrer Esses dias Com esta urna Procurando também Nos gabinetes Com os deputados Com os servidores E servidoras Dessa casa Também Nesta importante Forma de cidadania Podemos contribuir Com o plebiscito Em defesa Das estatais De Minas Gerais Não se pode confundir O que está sendo tratado Como reforma Ou o RRF Que é o regime De recuperação fiscal Com a privatização Das nossas empresas Claro que dirão Outros nomes Agora estão Gourmetizando A palavra Privatização Estão dizendo Concessão Outros até Dizendo parceria É uma coisa estranha Deputado Elismar Prado Porque Aquilo que se vende Que é público O nome Não é outro Senão Privatização Por isso A privataria Iniciada lá Por Fernando Henrique Continua sendo escola Para políticos Que mal estudam Ou que mal sabem O plano de governo A seguir Nesse sentido Eu quero convidar A vocês Que nos assistem Pela TV Assembleia Para poder também Confeccionar aí No sindicato Na associação De mulheres Seja no partido Político Seja na igreja Nas igrejas Por que não dizer Da pluralidade Das manifestações De fé Para que a gente Possa Oportunamente O que começou No dia 19 Dia Dos povos indígenas E que vai Até o dia Primeiro de maio Deputado Marquinhos Lemos Eu sei que os deputados Estão empenhados Também Em incentivar As bases Para que esta Urna Possa de fato Ser um símbolo Daqueles que não Permitem Que o governo Venda a preço De banana As nossas empresas Os dados São alarmantes Para estados Que já concluíram A privatização Como é o caso De estado de Goiás Nós temos relatos Aqui nesta casa De que hospital Que estava Com conta de luz Atrasada Teve o corte De energia Independente De pacientes Que estavam Acamados Dependentes De equipamentos Que estavam Ligados Na energia elétrica Colocando em risco A vida Porque O capital Não tem alma Eu não preciso Repetir Que o capital Não tem gosto O capital Não tem Amor Ele quer o lucro Visa o lucro Por isso As empresas Estatais Não podem Estar Nas mãos Daqueles Que só Querem o lucro E para lembrar Que estas empresas São rentáveis E elas Trazem dividendos Importantes Que alimentam Políticas públicas No estado O que não pode É continuar Essas empresas Sendo sugadas Por aqueles Acionistas Que levam O lucro E deixam A precarização A falta De manutenção E a retirada De recursos Para uma inovação Como é o caso Do setor elétrico Nesse sentido Este plebiscito Também faz Esse dever De trazer Esta formação E nos ajuda A perceber Que em Minas Gerais Nós estamos Votando duplamente Uma é para Manter as estatais A outra é para Que a gente Não perca A soberania Deste poder Legislativo Porque o que Quer Zema Retirar Esta consulta Que está prevista Na nossa Constituinte Do estado De consulta Direta A população Para que as estatais Não sejam vendidas E diminuindo Ainda o quórum Colocando o menor Número de deputados Para decidir Sobre uma empresa Que pertence Ao povo E aqui eu quero Lembrar Das riquezas E do setor Estratégico Que está sendo Colocado Para o mercado O setor De energia elétrica Que hoje Disputa Inclusive Com relação A transmissão De energia As barragens Como é o caso Por exemplo Do que aconteceu E que vem acontecendo Em Três Marias É o caso Da gente discutir O setor Também de gás Que leva Para muitas indústrias E para muitas cidades O fornecimento Do gás Que é estratégico Lembrar Das terras raras Do minério Do nióbio Do lítio Que se encontram Sob o poder Também Da Codemig E que todas Estas estão À disposição Do governo Para destruir O mecanismo De participação E para colocar Estas empresas Nas mãos Daqueles que só Querem o lucro E muitos deles Nem sabem Por onde anda Minas Gerais É por isso Que a gente Não pode abrir mão De dizer Que o sentimento Que o nosso povo Tem Desses vendilhões Que vez ou outra Ocupam O governo É que a gente Está sendo traído Porque eles Vêm representar De fato Os setores Econômicos Que querem Explorar O nosso povo A exaustão Eu ainda Quero Trazer Nessa reflexão A importância Da gente Saber elaborar Saber organizar O plebiscito Em cada lugar Dessa Minas Gerais Quando você Acessa Também O Instagram Arroba Plebiscito Popular MG Você vai Ter acesso A lista De presença Cada uma pessoa Que vota Por meio Desta cédula Simples Que pode ser impressa Vai ter que assinar Também Com o nome Com o seu RG CPF E aqui assinar Para que a gente Possa ter De fato Um resultado Fidedigno Que ao final Será entregue Tanto ao Tribunal De Contas do Estado Quanto aqui Na Assembleia Legislativa E demais órgãos Do Estado Afinal As duas Perguntas Que estão Presentes Nesse Plebiscito Eu quero Repeti-las Aqui A primeira Você concorda Que devemos Manter na Constituição De Minas Gerais O direito Da população Ser consultada Para autorizar Ou não A venda Das estatais E aqui Você tem O sim Ou não Claro Que nós Estamos Votando Pelo sim Queremos Que essas Empresas Continuem Fortes Modernizadas E que Pertençam Ao povo mineiro Com mecanismo De controle Por isso Que elas Pertençam Ao governo E que sejam De fato Empresas Que retornem Com recursos Porque elas São lucrativas Para ajudar A tirar Minas Da pobreza E sobretudo Tirar Os mais Pobres Desta Condição A segunda Pergunta Ela diz Respeito A As Empresas Ela pergunta Você concorda Que a Semig Copasa Gasmig Codemig E Codenji Devem ser Empresas Públicas E estar A serviço Do povo Mineiro E aí A pergunta Tem dois Dois campos O sim Ou não E a gente Novamente Convida A todos A votar No sim Como eu votei No dia de ontem Durante a audiência Eu estou Apenas Trazendo As cédulas A lista De chamada O nosso Jornal Brasil De fato Tão importante E também Esta urna Qualquer Qualquer pessoa Pode Com uma caixinha De sapatos Ou organizadamente Até o cofre Que já não funciona Muito mais Né deputado Marquinhos O pessoal não está Tendo moeda Mais para colocar Pode também Organizar Com aquelas urnas Dos sindicatos Organizar o plebiscito Popular É um grande exercício De cidadania Deputado Caixa Sabe por quê? O nosso povo Já não sabe mais O que é plebiscito Embora A gente já tenha Mecanismos De 2011 Que permitam As câmaras municipais Até 90 dias Incluírem Essas perguntas Nas eleições Municipais A gente não tem mais Esse nível de consulta Geral A população É por isso Que é Educativo É um método Popular E traz A possibilidade Da gente Ter na democracia De fato A participação Os conselhos Municipais São muito importantes Nesse momento As câmaras municipais Se cada uma Permitir que lá Tenha uma caixinha Com a votação Do plebiscito A gente terá ali Um núcleo De pessoas Militantes Pessoas que vão também Ali acompanhar As pautas municipais Podendo exercitar A sua cidadania E é por isso Que nós Do bloco Democracia e Luta Todos os deputados E as deputadas Mas também Eu quero Sensibilizar Doutor Maurício A todos os deputados Que possam Promover Essa votação De modo Que Cada um Que chegou aqui Foi pelo voto Então não pode ter medo Do voto O voto vai dizer Sim ou não E cada pessoa É livre Para votar Naquilo Que Com a sua Consciência Vai poder Optar Desse modo Eu faço aqui Do plenário Esta sensibilização Esta mobilização Para que deputados Câmaras Sindicatos Militantes Grupos de mulheres Religiões Religiões Aqui Sejam Os evangélicos Sejam católicos Sejam os espíritas Todos Podemos contribuir Para que o nível De consciência Sobre as estatais Sobre a riqueza Do povo mineiro Possa de fato Ser defendida Aqui na assembleia Com a legitimidade Daqueles que receberam O voto Para a representação Proporcional Muito obrigado Presidente Viva os movimentos Populares E pedimos a todos Que votem No plebiscito Para defender As estatais E garantir O futuro Do povo De Minas Gerais Obrigada Deputado Leleco Pimentel Presidente Pela ordem Pela ordem Com a palavra Doutor Maurício Eu queria pedir Um minuto de silêncio Pela morte Da dona Hermelinda Conceição de Paula 98 anos Avó do nosso Grande prefeito De Caldas Ailton Goulart Que ela esteja Com Deus E esteja em paz Muito obrigado Amém É regimental Passamos um minuto De silêncio Pois não Era para que a gente Se some nesse minuto De silêncio Também Pela morte Do Paulo Padre Paulo Nobre Da arquidiocese Mariana Nesta manhã Somando A este pedido De silêncio Que nos faz Doutor Maurício É regimental Passamos um minuto De silêncio Obrigada Doutor Maurício Doutor Maurício Com a palavra para o seu pronunciamento, o deputado Caporezo. Com a palavra, o deputado, desculpa Caporezo, já estava aqui. Com a palavra, o deputado Caporezo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas, deputados estaduais. Neste dia 21, o Brasil parou em Copacabana para, junto com o seu líder maior, o presidente Jair Bolsonaro, lutar pelo nosso país, pelo nosso Brasil e pela nossa democracia, pela nossa liberdade de expressão. E algumas falas do presidente Bolsonaro, nesse discurso histórico que ele fez, domingo, me tocaram profundamente. E aqui estão elas. Temos pessoas que vão continuar a política de fazer o Brasil grande. E essa grandeza só pode ser atingida se tivermos liberdade de expressão. Essa liberdade que está sendo tão atacada no Brasil. E então, ele mandou uma mensagem muito corajosa para os algozes da liberdade de expressão. Os maus, que dizem defensores da democracia, não têm coragem de subir em um carro como esse, em Copacabana, repleta de brasileiros. Eu garantiria para vocês o microfone e a liberdade de expressão. Mas não fazem isso, porque o projeto deles é um projeto de poder. Essa conversa de que tem gente tentando censurar a população, restringir a liberdade de expressão por lutar por democracia, é conversa fiada. A democracia deles só se for aquela da República Democrática Popular da China. Que em nada lembra a democracia, mas sim uma ditadura. Então, senhor ministro Alexandre de Moraes, o mundo inteiro agora sabe que o senhor está destruindo a democracia brasileira, porque não existe democracia em lugar nenhum do mundo. Sem liberdade de expressão, simplesmente não existe. Mas quer saber de uma coisa? O senhor e aqueles que te apoiam serão derrotados, porque a mensagem em Copacabana e antes disso em São Paulo é bastante clara, o povo brasileiro não irá jamais desistir do Brasil. Nós não podemos ser derrotados. Sabe por quê? A nossa determinação e o nosso patriotismo está fundamentado no que já dizia o hino da independência. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Em breve, nós iremos cantar que já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. O tempo, o que eu irei falar agora é extremamente forte. E se alguém que está assistindo a TV Assembleia, ou que tem o estômago mais fraco, alguma coisa desse tipo, eu recomendo que não continue assistindo, porque é um tema muito sério, muito pesado, mas também muito necessário. O governo Lula anunciou o seguinte, saiu aqui, matéria deste mês. Governo Lula pretende retomar reforma psiquiátrica e fechar os últimos hospícios. Existe uma luta da esquerda no Brasil chamada luta antimanicomial, que é para acabar com os manicômios no Brasil. Como policial militar, eu tenho que me levantar contra esta loucura. Isso aqui é uma loucura. Eu sei que a esmagadora maioria das pessoas que têm problemas psiquiátricos no Brasil são pessoas inofensivas, que não representam risco de vida para ninguém. Mas existe, sim, uma menor parte de pessoas doentes psicologicamente, que são de altíssima periculosidade e que, se não estiverem presas, vão vitimar inocentes. Eu já atendi um caso de um doente psiquiátrico que estava tentando matar a própria tia com um machado. Eu já presenciei um caso de um policial militar no sul de Minas, que precisou disparar sete vezes contra um doente mental que pegou uma faca e partiu para cima dele, e que já tinha tentado matar outra pessoa. Casos, então, envolvendo pedofilia, como um caso que eu peguei na cidade de Borda da Mata, em que um doente mental estava se masturbando com o seu órgão genital do lado de fora, em frente a uma escola, onde estudavam crianças de cinco a seis anos de idade, que ele fazia isso com as mães dessas crianças, quando chegavam na frente da escola, isso eu já presenciei. Mas, tem coisas muito mais graves que já aconteceram e que eu não presenciei. Quem aqui não se lembra do caso dos canibais de Garanhuns? Os canibais de Garanhuns, em Pernambuco, liderados por Jorge, era um trizal, Jorge, Isabel e Bruna, Jorge, doente, esquizofrênico, eles mataram três mulheres e fizeram salgadinho com a carne delas, empada, coxinha, pastel, e vendiam isso para as pessoas. Agora, qual que é o lugar que se vai colocar uma pessoa dessa, se o Lula quer acabar com todos os hospícios do Brasil? Ah, mas é porque ele é vítima. Olha, que pena que é alguém que tem um problema psiquiátrico sério, mas não é justo colocar as pessoas inocentes em risco de virar salgadinho, para que uma pessoa dessa não vá para o manicômio. E eu vou descrever aqui só uma das mortes feitas por esse trizal. Jéssica Camila da Silva Pereira foi assassinada em 26 de maio de 2008 no município de Olinda. Moradora de rua, foi convidada para morar com o trio. Na época tinha 17 anos e uma filha de um ano. O casal que não tinha filhos planejou ficar com a criança depois de matar sua mãe. O que foi feito? Jéssica foi imobilizada no banheiro da casa e, em seguida, levou um corte de faca na jugular. Todo o seu sangue foi retirado com a ajuda de um garrote. Depois, seu corpo foi esquartejado e a pele retirada. A carne foi fatiada e guardada na geladeira. No dia seguinte, foi ingerida, grelhada e depois temperada com sal e cominho. A criança, ou seja, o bebê dela, também comeu da carne da mãe. O resto foi enterrado em forma de cruz no quintal. Alguns fragmentos do corpo foram encontrados no chão e emparedados. Antes de se mudarem para a cidade de Conde, na Paraíba, eles jogaram o lixo no lixo, o que havia sido enterrado. Olha a dimensão desse ato extremamente maligno. Matar a mãe de um bebê, preparar a carne dela e dar para o filho comer. São pessoas assim que a esquerda quer livres na rua. Porque falam que é desumano manter alguém assim em um hospital psiquiátrico, no manicômio. Quando alguém fala para você, cidadão, que está lutando contra os manicômios, a luta anti-manicomial, quando o governo Lula fala que quer fechar até o último hospício, ele está dizendo que pessoas como essa têm que estar soltas na sociedade, livres, para matar mais mulheres e fazer salgadinho com a carne delas. Isso aqui parece mais filme de terror do que realidade. Mas é esse terror que o PT defende para o Brasil, com essa atitude de soltar esse tipo de criminoso. Gente assim tem que ir para o manicômio, ficar no hospício até o fim da vida. O que o Estado não pode, por ter a responsabilidade de prestar segurança para a população, é permitir que um criminoso com esse nível de agressividade, sadismo e até mesmo de malignidade, venha a ficar solto. E é simplesmente inacreditável que eu precise ocupar essa tribuna para falar algo tão óbvio quanto necessário. Cuidado com esse governo bandidólatra que defende todo tipo de criminoso, dos normais aos mais malucos. Obrigado, presidente. A direita vive em Minas Gerais. Com a palavra o deputado Elismar Prado. Boa tarde, presidenta, e a todos. Venho a essa tribuna tratar também de uma participação nossa num dia histórico, como outros falaram aqui do 21 de abril. Foi um dia histórico para todos os mineiros, numa outra pauta. A pauta de defesa da vida. Ontem, 21 de abril, ontem não, no domingo, 21 de abril, às 10 horas da manhã, na cidade de patrocínio, nós inauguramos a primeira unidade do Hospital de Amor de Barretos, de prevenção do Hospital de Amor de Barretos, em Minas Gerais. Instituto de Prevenção, Júlia do Prado, leva o nome da minha saudosa mãe. Então, são 300 anos de história de Minas Gerais. É a primeira vez nesses 300 anos, né? Até há pouco a gente não tinha nenhum grande centro de prevenção em Minas Gerais. É o primeiro. Inauguramos no domingo e, na segunda-feira, ontem, as portas já estavam abertas, atendendo toda a comunidade. No Instituto de Prevenção, nós temos também a carreta, que faz o rastramento, a busca ativa, que vai percorrer cerca de 50 municípios, fazendo aí os exames preventivos. É o Instituto sobre Rodas. Lamentavelmente, no Brasil, nós quase não temos investimentos na prevenção. Um grande exemplo é o que o Hospital de Amor de Barretos, presidido por esse homem extraordinário, essa figura fantástica, que é o senhor Henrique Prata, que esteve presente conosco no domingo, na inauguração. Então, trouxemos pela primeira vez, na história de Minas Gerais, o centro de prevenção, com o mesmo padrão de atendimento, excelência no atendimento, atendimento de primeiro mundo, lá na região de patrocínio. Uma segunda unidade já está pronta para ser inaugurada, no noroeste de Minas, em Unaí. E outras virão também, não vou adiantar aqui, já temos tratativas para levar o Hospital de Amor de Barretos para outra região do estado de Minas Gerais. Enfim, quero agradecer todos que participaram conosco daquele dia de extrema emoção, para todos que estiveram ali, que acompanharam esse grande sonho que se tornou realidade. O espaço ficou realmente lotado, lotado. Então, quero agradecer cada um, cada uma que compareceu, presencialmente conosco, e todos que acompanharam também, remotamente, pelas redes sociais. E, neste Instituto de Prevenção, o Júlio do Prado, tem o que há de mais moderno para o diagnóstico do câncer, e não só o diagnóstico. Faremos também intervenções, pequenas e médias cirurgias, e tratamento na própria unidade. Por exemplo, os casos iniciais de câncer. Cito o câncer de mama, que é o que mais acomete, e, infelizmente, é o que mais mata mulheres no Brasil, justamente porque não tem política de prevenção, diagnóstico precoce, intervenção rápida. O tempo realmente é decisivo para que você possa salvar uma vida da pessoa que tem câncer. Nós temos na unidade ultrassom de mama, mamografia, mastologista, faremos pequenas e médias cirurgias, e vamos tratar 75% dos casos na própria unidade. 75% dos casos serão resolvidos na própria unidade. Não irão mais para Uberlândia, para Uberaba, nem para Barreto-São Paulo. Nós queremos tirar das pessoas realmente esse sofrimento, essa crueldade, essa Via Cruzes, pessoas que se deslocam centenas de quilômetros para buscar um tratamento. Queremos que elas façam. Esse é o nosso trabalho, junto com o senhor Henrique Prata, de Barretos, para que as pessoas possam ter oportunidade de fazer o exame, o tratamento mais próximo possível da sua cidade, trazendo conforto, segurança e melhores condições realmente para os pacientes. No caso do câncer de colo do útero, que é muito incidente também, nós faremos o exame Papa Nicolau realizado em base líquida, que é o mais moderno, mais seguro, que garante maior índice de diagnóstico também. E nesse caso do câncer do colo do útero, vamos tratar na unidade, na própria unidade, 98% dos casos, quase 100% dos casos. Então, assim, foi um dia de imensa alegria, imensa emoção que nós vivemos, lá em Patrocínio, na inauguração do centro, que já está com as portas abertas e funcionando. Deveria estar funcionando há cerca de um ano atrás, porque, infelizmente, a CEMIG levou 10 meses, a CEMIG levou 10 meses para fazer a ligação. Todas as dependências prontas, o prédio pronto, equipado, equipes contratadas, aguardando a ligação da energia. Mas, enfim, inauguramos a primeira unidade do Hospital de Amor de Barretos em Minas Gerais, um dia histórico. E essa unidade, ressalto, foi construída, equipada e custeada com 100% das emendas do deputado federal, Elton Prado, que é o presidente e criador da primeira comissão de combate ao câncer no Brasil. 100% mantido, equipado e construído com as emendas do deputado Elton Prado. Não só o centro de prevenção, mas também a carreta que faz a busca ativa e que vai percorrer os municípios. vai de cidade em cidade fazendo a prevenção e, quando é detectado o câncer, será tratado no estágio inicial na própria unidade. Lamentavelmente, nós ouvimos o senhor Henrique Prata falar da dificuldade que enfrenta, porque os atendimentos são 100% gratuitos, atendimento de excelência, mas o SUS, ele cobre apenas 20% do custo da oncologia no Brasil, 20%. 80% depende das campanhas, dos leilões, aproveito para agradecer todos os coordenadores dos leilões Direitos de Viver, que fazem um trabalho extraordinário. São 700 municípios de Minas Gerais que realizam os leilões Direito de Viver, beneficente e toda arrecadação vai para o Hospital de Amor de Barretos para tratar justamente os mineiros. Barretos atende cerca de 15 mil pacientes de Minas Gerais, 15 mil, gratuito. E sabe qual a contrapartida que tem do Estado? eles cuidam de 15 mil mineiros, cuidam de 15 mil mineiros. O Estado não repassa absolutamente nenhum centavo, zero, zero. Recebem apenas 20% do SUS e tem que arcar com os outros 80%. Nesses 80%, tem um investimento extraordinário do deputado Elton Prado, que só para o câncer Minas Gerais já destinou 160 milhões, 160 milhões e fizemos o que nenhum outro governo do Estado fez em toda a história de Minas Gerais. Falei aqui dos 300 anos de história, nenhum fez. Trouxemos para Minas Gerais um grande centro de prevenção do Hospital de Amor de Barretos com o mesmo padrão de atendimento, já funcionando 100% recursos indicados pelo deputado Elton Prado. Repito, construção, equipamentos e todo o custeio também, mas a carreta que já está rodando. Fizemos já milhares de exames. Nenhum governo do Estado fez. O Estado, infelizmente, a gente sempre cobra aqui na comissão, da qual eu sou presidente, da comissão de prevenção ao câncer na Assembleia, a participação do Estado. Precisamos da participação do Estado. Barretos cuida dos pacientes de Minas Gerais. Na unidade de Barretos São Paulo e agora na unidade de Barretos em Minas Gerais que nós trouxemos. Patrocínio que já está funcionando, daqui a pouco já está pronta para ser inaugurada a unidade de Unaí no Noroeste de Minas Gerais, que fica a cerca de 700 quilômetros de Barretos São Paulo. imagina só o sofrimento dessas pessoas percorrerem 700 quilômetros. Então, quero aqui parabenizar o deputado Elton Prado que teve essa coragem, que teve essa determinação de colocar 100% das suas emendas da saúde para a oncologia e que tem feito história, deixará um grande legado para o Brasil não só pela indicação dos recursos, mas todo o debate que tem sido feito em Brasília, no Congresso, acerca do novo marco regulatório para o enfrentamento ao câncer no Brasil. Nós aprovamos pelas mãos do deputado Elton Prado, inclusive, a primeira política nacional de combate ao câncer que dispõe de toda a jornada do paciente. quimioterapia, rádio, medicação, apoio psicológico, reabilitação, medicamentos, toda, toda a jornada. Estamos trabalhando pela aprovação do Fundo Nacional da Oncologia e o deputado Elton Prado está debruçado em uma pauta extremamente importante que mudará a história do enfrentamento ao câncer no Brasil, que é justamente a necessidade de alterar a política de financiamento do enfrentamento ao câncer no Brasil, que hoje o SUS cobre 20%. E a nossa expectativa com o trabalho dedicado do deputado Elton Prado é a gente conseguir na aprovação dessa proposta que estamos trabalhando ter 100% de custeamento pelo SUS. 100%. Para, de fato, a gente ter um grande investimento e tirar as pessoas desse sofrimento. Infelizmente, muita gente está morrendo, principalmente o povo pobre do Brasil, a população pobre que não tem onde recorrer. Pessoas que levam um ano, um ano e dois meses para fazer um simples exame, para conseguir um diagnóstico, um tratamento, muitas vezes está em estágio inicial, quando ele consegue vencer toda essa via cruz, essa jornada, o câncer já se encontra em estágio avançado. Muitas pessoas nesse caminho acabam morrendo, o que é realmente lamentável, injustificável, inaceitável, porque câncer de mama, por exemplo, tem 95% de chance de cura se você tiver diagnóstico precoce, tratamento. Infelizmente, muitas pessoas já chegam nas unidades com uma doença em estágio muito avançado, em muitos casos sem condições de fazer um tratamento efetivo e conseguir salvar a sua vida. Justamente porque o Brasil não investe em prevenção. O maior remédio, doutor Jean Freire, para cura do câncer se chama prevenção. Então, nós estamos investindo pesadamente na prevenção, porque a prevenção é o que salva vidas. e nós percebemos que os governos não investem em prevenção porque têm medo das filas que se formaram. Quando você faz a busca ativa, o rastreamento, como nós temos aqui na Santa Casa BH, que criamos também o Instituto de Oncologia, Júlia do Prado, leva o nome também da nossa saudosa mãe, com a carreta custeada com emendas de nossa autoria aqui na Santa Casa, já percorrendo os municípios. mas a Santa Casa, garantindo os recursos para isso, faz o exame e já encaminha a pessoa para o tratamento, tratamento integral. Uma vida não tem preço, por isso nós apoiamos sim a prevenção e queremos convencer os governos de investir também na prevenção para salvar vidas e não deixar as pessoas morrerem a míngua como está acontecendo. Então, eu quero aqui terminar, dizer que além dos dois centros de prevenção do Hospital de Amor de Barretos em Minas Gerais, da Torcínio Naí, fizemos uma grande ampliação no Hospital do Câncer em Uberlândia com equipamentos de primeiro mundo, Santa Casa BH com Instituto de Oncologia com a carreta, enfim, são 160 milhões de investimentos e vamos continuar, porque o compromisso do deputado Elton Prado é colocar 100% das suas emendas para a oncologia na área da saúde, é um compromisso de vida que ele fez enquanto ele tiver vida, estiver na investidura do mandato, ele vai cuidar de todo esse trabalho. Então, quero parabenizar, hoje nós temos, foi um dia histórico para nós também, 21 de abril, que é o primeiro centro de prevenção do Hospital de Amor de Barretos em Minas Gerais, que já é uma realidade. Parabéns a todos que caminham conosco nessa missão de amor pela vida e ao deputado federal Welton Prado. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Elismar Prado, com a palavra o deputado doutor Jean Freire. Boa tarde, companheira presidenta Leninha, companheiras deputadas, deputados aqui presentes, públicos que nos assistem presencialmente, pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Primeiro, deputada Leninha, eu gostaria de ir na posição de médico, de atuante na área de saúde há décadas, parabenizar todo aquele que acolhe, todos aqueles que precisam, que tem qualquer tipo de doença, seja ela física, seja ela mental. Eu quero parabenizar, deputada Bela, cada servidor, cada servidora do CAPS, que fazem um trabalho belíssimo, que sabem acolher as pessoas. E parabenizar cada aquele que na história da saúde nesse país a cada técnico, a cada técnica que estão preparados para discutir o atendimento à pessoa com deficiência mental, com a sua saúde mental abalada em qualquer nível e que não trate essa pessoa como um criminoso, como uma criminosa, mas, muitas vezes, as falas a esse respeito muitas vezes para disfarçar o preconceito em relação àquele e àquela que precisa desse tratamento. Então, a cada cidadão e cidadã que atua no CAPS, que atua na saúde pública com qualidade, a fim de acolher a esses e a essas e aos seus familiares com carinho, com amor, com tanta atividade para que essas pessoas possam viver e conviver, mas, sobretudo, viver ao lado de todos e todas, com acompanhamento da família e, sem sombra de dúvida, um espaço fantástico de tratamento é a família. Evidentemente, na posição de médico também, eu sei que tem situações que necessitam de internação, mas que nós devemos, com toda a responsabilidade que a saúde pública faz, que o CAPS faz, tentar evitar isso ao máximo, não discriminá-los. Então, eu gostaria de iniciar a minha fala com essa fala de acolhimento e a essas pessoas que necessitam desse apoio e esse respeito aos servidores e servidores, servidoras do CAPS, aos colegas da psicologia, da psiquiatria, que atuam tão bem nesse acolhimento. Parabéns a vocês. E também gostaria de fazer uma breve fala, deputada Macaé, sobre um pouco do que vivemos esses dias. Eu, quando cheguei aqui, ouvi falar a palavra China, e eu e a deputada Macaé, o deputado Ricardo Campos, o prefeito Danilo, lá de São João da Ponte, e tantos outros representantes, numa comitiva por volta de 32 pessoas de todo o país, estivemos durante duas semanas visitando este país de uma civilização milenar, esse país que se chama China. e nada melhor do que em qualquer tipo de atividade que você quer falar, quer dialogar, quer trabalhar, você conhecer, conhecer a vivência das pessoas. Evidentemente que duas semanas, deputada Macaé, não é o suficiente para nós conhecer aquele país de uma população de 1,4 bilhão de pessoas, um país com extensão territorial imensa, com várias culturas num próprio país, que eles fazem questão de titular e chamar de um socialismo aos moldes chineses e dizer que eles têm um só país e dois sistemas. Eu, a deputada Macaé, o Ricardo e tantos outros, tivemos essa oportunidade durante 20 semanas nesse acordo de cooperação, visitar, fazer essa imersão cultural durante duas semanas lá na China. E eu quero dizer do que vimos, não quero falar do que não vimos. O que nós vimos lá? Deputada Macaé, com certeza, em algum momento vai fazer essa fala também, eu acho que não é numa fala que nós vamos dizer essa imersão que nós tivemos em duas semanas, não é, deputada? Primeiramente, nós vimos um país que nas últimas décadas investiu como nenhum outro em infraestrutura, entendendo que para levar políticas públicas até as pessoas é preciso ter infraestrutura. Então, nós rodamos e antes que alguém diz assim, mas vocês viram o que eles queriam que vocês vissem? Em muitos momentos nós saímos sozinhos nós tivemos um momento, inclusive, que nós não estávamos sendo acompanhados por pessoas do Partido Comunista, como, se eu não me engano, deputada Macaé, a V. Exª pode me ajudar, na província de Fujian, nós fomos durante todo o tempo acompanhados por uma militante de outro partido político, de outro partido político, que não é o Partido Comunista. nós vimos, então, uma infraestrutura fantástica em todo lugar, um cuidado com aquela casa comum que são as cidades, está no final da primavera e, por isso, por onde a gente andava na China, nós víamos as ruas cuidadas com muitas flores. Como eu disse, eu quero falar do que eu vi, do que os meus olhos presenciaram nesse tempo. agradecer aos irmãos da China que nos acompanharam, que nos mostraram. Nós vimos viadutos verdes, verdes de plantas em todo o viaduto, em toda a sua estrutura, nos pilares dos viadutos, plantas. Isso durante duas horas andando numa mesma cidade, três horas andando numa mesma cidade. Entre uma cidade e outra, nós presenciamos, então, uma infraestrutura fantástica. Eu, na posição de médico, pedi que queria conhecer um hospital. Eu presenciei o hospital de cardiologia da cidade de Xamém, um hospital que atende a uma população de toda aquela região, uma região imensa, e que tem inclusive médicos e fomos recebidos por um médico brasileiro do Ceará, da cidade de Fortaleza, e ele, a secretária do hospital e uma outra servidora do hospital, foi nos apresentar o hospital. Desde o acolhimento até o bloco cirúrgico. Nós tivemos a possibilidade de ver uma saúde de qualidade chegando a todos e todas. As estradas da China, como eu disse, a infraestrutura deles, e eles colocaram isso como um dos pilares para o desenvolvimento, e eu me interessei muito por isso, porque eu subo nessa tribuna muito para falar de estradas, e a gente andando em estradas, inclusive com pedágio. As pessoas têm essa noção que vão chegar na China e vão achar exército na rua. Por falar em exército, deputada Macaé, eu quero falar sobre a segurança, a segurança pública. Qualquer cidadão e cidadã anda pelas ruas, e nós fizemos isso pelas ruas de Pequim, de Xangai, de outras cidades, a qualquer hora da noite, mexendo no seu celular, você não vê as pessoas catando lixo, ou as ruas totalmente bem cuidadas. Eles têm um sistema que eles chamam 1, 2, 3, 4, 5, que é para qualquer cidadão, qualquer cidadã, que tenha qualquer problema, qualquer problema, é como se fosse um SAMU, mas para todas as áreas possam ligar e falar esse problema. Por exemplo, vou falar uma coisa que para alguns pode ser muito simples, uma pessoa idosa, triste, porque está passando o seu aniversário sozinho, de repente ele liga para 1, 2, 3, 4, 5, e eles entram em contato com a família para saber o que está acontecendo, ou com o governo da localidade, e vão até lá, tem pessoas que vão até lá, passar o aniversário com aquela pessoa, até um buraco na rua, até um problema de saúde, e nós fizemos uma checagem, o deputado Ricardo, havia, as malas dele não chegaram no dia anterior, e ele pegou o telefone na frente ali, pediu se algum de nós queria fazer o teste, e ele fez o teste e ligou, eles pediram uns segundos, uns minutos para ver o que tinha acontecido com a mala, e logo eles chegaram com a devolução direcionando a ele onde estava a mala, o que tinha acontecido com a mala dele. O sistema muito bem organizado em todas as áreas, na área de saúde, eu fiz questão de perguntar nessa área de saúde e, sobretudo, de empoderar o nosso sistema único de saúde, o SUS, e de empoderar o SAMU. Na minha fala, eu fiz com muita felicidade esse empoderamento do SAMU, porque, como eu disse, esse sistema deles é como se fosse um SAMU, mas para todas as áreas. Voltando na questão do hospital, eu conheci um hospital de cardiologia com uma capacidade operacional fantástica, salas com robôs, e nós fomos em uma província também, em uma comunidade, onde há 20 anos atrás, 25 anos atrás, as pessoas não tinham casas para morar, viviam em barcos, e que, hoje, vivendo da pesca e, sobretudo, a maior parte do dia dentro daquele barco. Em poucos momentos, eles vinham ter uma convivência na terra, com suas famílias, dentro de um barco. E, hoje, eles têm casa para morar, saúde, educação, visitamos outros locais também. Detalhe, e continuam tendo a pesca como a principal fonte de renda da comunidade. Deram casas e empoderaram as profissões. E, em outra comunidade, também, que foi construída como se fosse minha casa, minha vida, e que as pessoas recebem todo o atendimento de academia, de medicina, e eu presenciei isso, vendo colegas médicos atender na rua as pessoas. Eles estavam, naquele dia, comemorando, digamos assim, o dia do fígado, de doenças do fígado, e tinha médicos, enfermeiros, enfermeiras, atendendo a população, tentando, naquele dia, diagnosticar todas as patologias voltadas para essa situação. E, na hora, eu não teve como não pensar nos projetos que nós aprovamos aqui, dia estadual da hipertensão, da diabetes, das patologias do fígado, e que esses momentos sejam utilizados para isso, não só para ser um dia, mas para fortalecer e diagnosticar patologias desses que nós colocamos como dia terminado. Então, segurança, eu já disse. Então, assim, deputada, eu acho que, em uma fala de plenário, vai ser muito pouco, deputada Macaé, para nós dizermos o que nós vimos lá, deputado Tramonte. Você que é muito ligado à cultura, deputado Tramonte, as pessoas, no seu dia a dia, andam pelas ruas, adentram a espaços com apresentações gratuitas. para se chegar a um cargo na política, e lá, é bom lembrar que tem mais oito partidos políticos que disputam os processos, para se chegar a um cargo, as pessoas têm que passar por um preparo, por uma formação política fantástica. E durante anos, chegou hoje, eu quero ser um candidato e pronto. Então, eu quero fechar essa minha fala inicial sobre a China, dizendo que eu estou falando das coisas que eu vi, que eu acho que dá para fazer uma relação com o país. Não deixei, nós tínhamos que pautar, e não simplesmente chegar pedindo com pires nas mãos, não, nós temos que dizer ao mesmo tonalidade, no mesmo nível para os chineses, que políticas nós queremos para o nosso Brasil, que nós não aceitamos, por exemplo, que as nossas, que as matérias-primas, e eu digo aqui, por exemplo, do lítio, do Vale de Jequitonha, vai, a gente vê belezas fantásticas na tecnologia, no desenvolvimento, mas que isso não pode ser feito aqui no Brasil. Nós não, não estou aqui um parlamentar para dizer que fui lá e vi um país, as coisas que eu vi fantásticas e beleza e bater palmas e dizer, nós queremos ter esse desenvolvimento aqui. e muitos desses que sobem para falar mal, que sobem para falar uma imagem que talvez nunca presenciou e muitos empresários, inclusive, que a gente vê, estão lá ganhando dinheiro na China, ganham dinheiro com produtos da China, em vez de pensar que nós poderíamos estar fazendo no Brasil o que eles estão fazendo lá, no que diz respeito à soberania. é, por sinal, deputada, e nós vimos isso, um país onde a economia, as empresas privadas estão cada dia mais procurando. Então, que país é esse que ousa dar todas essas situações para os seus, para os seus filhos e filhas e que as empresas do mundo capitalista estão lá procurando e abrindo empresas lá e nós visitamos muitas delas. São responsáveis, se eu não me engano, por mais de 50% da economia da China. Então, é isso, um pouco do que eu, do deputado Ricardo, do deputado Amacaé, presenciamos esses dias na China e de volta aqui, como eu sempre costumo dizer, o nosso mandato é um pé no parlamento, um pé na estrada, apesar dos buracos. Por essas duas semanas, tivemos com os dois pés vivenciando experiências fora do Brasil para tentar trazer e dialogar o empoderamento do nosso povo, das nossas regiões. É isso que eu teria de início, deputada. Obrigada, doutor Jean. Com a palavra, deputada Bela Gonçalves. Boa tarde, presidenta, boa tarde, meu líder, Jean Freire, ambos chegados da China, impressionados com aquele país, morro de vontade de conhecer também. queria agradecer ao deputado Mauro Tramonte por ter também deixado eu falar. Vou ser um pouco mais breve, deputados. Cumprimentar também os demais deputados presentes aqui na plenária, assim como todos. Bom, gente, hoje, dia 23 de abril, é dia mundial do livro. E entre as autoras mineiras está Carolina Maria de Jesus, que escreveu de forma muito assertiva sobre a fome. Carolina falava que a fome também é professora e que o Brasil precisa um dia ser governado por quem já passou fome para que a gente consiga, de fato, perceber que não falta dinheiro para garantir comida no prato das pessoas, não falta dinheiro para fazer casas e acolhimento para a população em situação de rua, não falta dinheiro para fazer casas de acolhimento à mulher, instituições de longa permanência de idosos. O que falta é sensibilidade política. Todos os deputados vão lembrar que, no ano passado, o governo do Estado propôs à Assembleia que criasse um novo imposto para itens considerados supérfluos. 2% adicionais de ICMS foram colocados em uma gama ampla de equipamentos, inclusive telefone celular, até passando pela cerveja, que encareceram esses produtos. A justificativa do Estado é que esse orçamento deveria servir para a erradicação da miséria. Acontece que, no final do ano, o governo se equivocou, ou melhor, se omitiu e não mandou para a lei orçamentária anual, nem para o PPAG, a previsão de utilização de R$ 1 bilhão do adicional de ICMS para o Fundo de Erradicação da Miséria. Não é pouco dinheiro que a gente perde igual uma nota de R$ 2,00 que cai do bolso. É R$ 1 bilhão de reais, gente. Uma parcela muito significativa do orçamento de Minas Gerais que pode ir para aliviar a situação dos municípios e da população mineira. nós fizemos um acordo com o Estado e conseguimos atrelar o recurso do Fundo de Erradicação da Miséria ao Fundo Estadual de Assistência para garantir que ele, de fato, sirva para combater a miséria, combater a pobreza, combater a extrema pobreza no nosso Estado. Acontece que o governador descumpriu o acordo que fez com a Assembleia e vetou esse orçamento. Ao vetar isso, deputado Mauro Tramonte, o governador está tirando de uma cidade como Belo Horizonte 83 milhões de reais anuais. Está tirando, Elismar Prado, de um município como Uberlândia cerca de 20 milhões de reais mensais. Está tirando de um município como Contagem 22 milhões de reais. Quando a gente olha para os municípios grandes, onde existe muita pobreza, a gente vê muitos milhões sendo perdidos. Mas, quando a gente vai para os pequenos municípios, no norte de Minas e no Vale do Jequitinhonha, é que as perdas são maiores, porque lá tem mais população pobre, Leninha. E a gente sabe que tem municípios que vão perder cerca de 3% do seu orçamento pelo veto do governador ao Fundo de Erradicação da Miséria. Depois, quando a gente vê uma criança chorando de fome, um idoso abandonado em um abrigo, em más condições, quando a gente vê uma pessoa ou uma família inteira em situação de rua e fala que para isso não tem solução, é mentira, porque o orçamento tem que ser empregado de forma adequada. Nós estamos hoje na última sessão de discussão dos vetos ao FEM. A partir da próxima sessão, ele já entra em estado de votação. E a situação mais absurda que tem é essa votação acontecer antes da apreciação da lei complementar que foi enviada em 1º de fevereiro para essa casa para amarrar a forma de gasto desses recursos. Porque a gente estará dando um cheque em branco para o governador Zema para utilizar e desviar esses recursos como bem entender. Nós precisamos garantir, deputados, eu peço a vocês que a FFO, a Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, se reúna antes da votação do veto e que possa definir como esse valor de 1 bilhão de reais vai ser gasto antes da apreciação do veto. Porque, senão, nós estaremos incorrendo numa das maiores imoralidades que esse Estado já viu. Desviar recurso da miséria, desviar recurso da cesta básica, desviar recurso da boca de criança, porque é isso que nós estamos tratando aqui. Então, nós vamos pela derrubada do veto, obviamente, hoje à tarde tem sessão, amanhã tem sessão, mas o meu pedido, o meu apelo aos deputados dessa casa é que a gente não vá para o tudo ou nada, que a gente possa sentar na comissão de fiscalização financeira e orçamentária e definir como esse 1 bilhão de reais vai ser gasto. O governo discorda que vá tudo para assistência social? Pois bem, quanto vai para assistência? Para onde vai o restante do recurso? Não pode ficar solto, porque se ficar solto, o governo vai fazer como fez no passado, vai gastar com óleo diesel, vai gastar com gratificação de Natal, vai gastar com férias premium, vai gastar com abono de funcionário por participação em conselhos, que é isso que o FEM foi gasto até hoje aqui no estado de Minas Gerais. Então é isso, pelo Dia Nacional do Livro, honramos Carolina Maria de Jesus e honramos as nossas autoras, escritoras negras dessa cidade, também fazendo com que a letra delas se perpetue na nossa luta aqui. E, para finalizar, eu queria contar essa novidade, essa alegria que nós vamos trazer para Belo Horizonte. A capital do nosso estado tem um circuito literário, deputado Leleco, com vários autores, homens, a maioria branco, só tem uma mulher, que tem estátuas em Belo Horizonte com a sua face e contando um pouco da sua história. Mesmo a gente sendo o estado de Lélia Gonzalez, Carolina Maria de Jesus, até então a gente não tinha estátua dessas autoras negras. Mas, graças à emenda parlamentar do nosso mandato, junto com a Prefeitura de Belo Horizonte, nós vamos inaugurar em junho desse ano a estátua da Lélia Gonzalez e da Carolina Maria de Jesus em frente ao Tiago Francisco Nunes. Para que mulheres e meninas negras, mulheres em geral, quando passem por aquele espaço, procurem ler os seus escritos. E, ao lerem os seus escritos, se humanizem mais, busquem mais a luta pela justiça social, o enfrentamento ao racismo e também a violência machista. Vamos juntos, vamos à luta e um abraço grande às companheiras da assistência social que estão, tem um mês seguido, vindo na Assembleia pedir o voto pela derrubada do veto do governador e pela utilização adequada do recurso do Fundo de Erradicação da Miséria. Obrigada, companheiras. Obrigada, deputada Bela Gonçalves. Com a palavra, o deputado Mauro Tramundi, que disporá de nove minutos para seu pronunciamento. Senhora Presidente, demais deputados dessa casa, senhoras e senhores, é rapidinho. É somente para dizer que hoje nós estivemos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, recebendo aqui o embaixador da Itália no Brasil, a consul-geral da Itália no Estado de Minas Gerais, vários segmentos de empresas italianas como a Estalantes, Fiat, Ferreira, Rocher e outras, também várias entidades ligadas à nação italiana em nosso Estado, descendentes italianos, onde trocamos várias ideias após a audiência pública da Frente Parlamentar Minas, Itália, que foi instituída hoje, encabeçada por este deputado. Nós tiramos dessa audiência muitas ideias, planos, conhecimentos, da mesma maneira, celebrando aqui os 150 anos da imigração da Itália no Brasil, ou seja, imigração italiana em nosso país, principalmente em Minas Gerais. Quero agradecer aos deputados que lá estiveram, nós estivemos lá com o Leleco, com o Grego, com o Arantes, nós agradecemos. Agradecemos também a todos que assinaram essa frente, aí, Parlamentar Minas, Itália, que eu tenho certeza que grandes frutos dessa parceria virão. Quero agradecer aqui a toda a assessoria dessa casa, a assessoria nossa do gabinete, a TV Assembleia, ao presidente Tadeu Martins Leite, que recebeu a comitiva da Itália aqui nas dependências da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e eu considerei um sucesso uma das maiores e melhores audiências públicas feitas nessa casa, e tenho certeza que tiraremos bons frutos junto a nossa comunidade italiana, as empresas, e também esses 150 anos que comemoramos da imigração italiana no Brasil, eu que realmente também tenho sangue italiano, sou um cidadão italiano também, com muita honra, brasileiro italiano, mineiro italiano. Um abraço, obrigado, era isso. Obrigada, deputado Maru Tramonte. Esgotado o prazo destinado à primeira parte da presidência, passa à segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisão da presidência. A presidência, nos termos do inciso 2º do artigo 173 do Regimento Interno, determina a anexação dos projetos de lei nº 2.593, 2.592 de 2021, ambos da deputada Beatriz Serqueira e do projeto de lei nº 3.679 de 2022, do deputado professor Endel Mesquita ao projeto de lei nº 2.238 de 2024 do governador do Estado, por guardarem semelhança entre si e por tratarem de matéria de iniciativa privativa do governador do Estado. Decisão da presidência. A presidência, nos termos do inciso 2º do artigo 173 do Regimento Interno, determina a anexação dos projetos de lei nº 1.077 de 2015 e 550 de 2023, ambos do deputado Sargento Rodrigues do projeto de lei nº 2.239 de 2024, do governador do Estado, por guardarem semelhança entre si e por tratarem de matéria de iniciativa privativa do governador do Estado. Comunicação, a presidência informa que foram aprovadas conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 6.415 e 6.416 de 2024 da Comissão de Transporte, 6.571, 6.583, 6.585 de 2024 da Comissão de Segurança Pública, 6.587 de 2024 da Comissão de Meio Ambiente, 6.593, 6.597 a 6.605 de 2024 da Comissão de Direitos Humanos, 6.607, 6.608, 6.625 e 6.627 de 2024 da Comissão de Cultura, 6.612 a 6.621 de 2024 da Comissão de Educação, 6.637, 6.638 e 6.640 a 6.644 de 2024 da Comissão de Assuntos Municipais. Publique-se para o fim do artigo 104 do Regimento Interno. Requerimentos sujeitos a despacho do presidente, requerimento nº 6.628, 6.629, 6.630 de 2024 do deputado Fábio Avelar, solicitando, respectivamente, a retirada de tramitação dos projetos de lei nº 1067 de 2023, 2.186 de 2020 e 5.431 de 2018, que aguardam parecer em comissão. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento nº 6.609 de 2024 do deputado Raul Belen, solicitando o desarquivamento do projeto de lei nº 977 de 2029. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32º do artigo 232 do Regimento Interno. Votação de requerimento 398 de 2023 da deputada Lohana. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. Em votação substitutivo nº 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento nº 865 de 2023 do deputado Eduardo Azevedo. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento nº 974 de 2023 da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2.172 de 2023 do deputado do deputado do deputado do deputado Cristiano Xavier. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2.887 de 2023 do deputado Leleco Pimentel. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. Em votação requerimento em votação o substitutivo nº 1 as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.220 de 2023 da comissão de trabalho. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.705 de 2023 da comissão de direitos humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.799 de 2023 da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina a aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.956 de 2023 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 4.068 de 2023 da Comissão de Ações Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 4.617 de 2023 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 4.805 de 2023 da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação de requerimento nº 5.472, de 2023, no deputado Sargento Rodrigues. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação de requerimento nº 5.766, de 2024, da Comissão do Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 5.906, de 2024, da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 5.901, de 2024, da Comissão do Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento nº 5.974, de 2024, da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência, nos termos do artigo 244 do Regimento Interno, declara encerrada a discussão em turno único do veto nº 11, de 2024, uma vez que permaneceu em ordem do dia, por seis reuniões. Presidenta, eu queria antes pedir um minuto de silêncio, uma questão de ordem, para pedir um minuto de silêncio. É regimental, um minuto de silêncio, pode registrar, por favor. A gente fica tanto na luta, que às vezes a gente não tem tempo nem para viver o luto. Mas, na sexta-feira passada, eu perdi uma prima de 39 anos, por pneumonia, Renata Miranda Gonçalves Santos, que foi também uma excelente profissional psicóloga aqui do Estado de Minas Gerais e que trabalhou muito em prol das pessoas e que nos deixou na última sexta-feira. Então, deixo esse registro aqui de memória a ela e também à sua mãe, Jussara, ao seu pai Glauco, ao seu irmão, o Guilherme. É regimental, passamos um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Obrigado.